Uh baby, eu ontem tinha um sonho, sonhava que conhecia as meninas do chat Era tão bom, íamos de trem pra Argentina Depois pegar o buzão, a Carla conheceria, moço Na adenua a gente batia, com a Carla a gente ria E como era só beijos e era tão bom O que eu faço depois de um sonho desses? Amo vocês, eu quero conhecer Sem vocês, não vivo nem segundo Como foi bom, passeio pra Argentina Ai que lindo, ai que lindo Eu quero conhecer, eu quero conhecer Vocês Babies Tá bom, agora eu parei Eu cantei tudo errado Mas tudo bem Valeu a intusão Um beijo se me liga Um beijo se me liga Um beijo se me liga Um am因为 o Senhor Obrigado.